Sendo que é um jogo muito difícil, o Bahia joga melhor fora de casa do que em casa e tanto é que a posição dele na tabela é uma posição que está lá brigando na parte de cima. Dar os parabéns ao torcedor aí que lotou, São Jardim de novo, acreditando na equipe, no potencial de que a gente pudessemos ganhar o jogo. Então o torcedor veio, compareceu e não ganhou, vem e vai. Bahia é time grande. Eu tenho falado para os senhores aqui, é Vasco da Gama, cara. Então se não lutar, não é questão de lutar, se não ganhar e perder em casa e com a instabilidade que você tem dentro do clube já, isso aí vem para dentro do campo, meu camarada. O primeiro que errar, o segundo que errar, vai ser Bahia, vão pegar alguém. Então a gente já tem que se preparar para isso. Nada que eu não tenha conhecimento, né. Mas o trabalho continua, nós sabemos que a nossa competição, ela não muda para mim, eu tenho falado para vocês constantemente, a nossa competição é essa de nós tomarmos pontos para sairmos da confusão e manter o time na primeira divisão para o ano que vem. Não tem outro trabalho que criar expectativa que nós vamos para a Libertadores, que agora vamos crescer, não. Nós sabemos que nós temos que somar pontos, né, e sairmos da zona da confusão e buscarmos manter o time na primeira divisão do ano que vem. Isso só unido, mas o torcedor vai ter paciência? Não. Vai ter paciência se você jogar. Se você não jogar, não tem paciência. Então a gente vai continuar fazendo o que tem que fazer, que é trabalhar. O Lúcio, esse resultado negativo, qual pica quanto o Vasco no planejamento no restante do campeonato? O resultado negativo pode acontecer, nós não vamos ganhar sempre em casa, né. O Bahia é uma equipe bem articulada, muito bem treinada. É juntar os carros, ter tranquilidade. É muito importante os jogadores manterem a tranquilidade. com as entrevistas, elas são importantes, porque nesse momento se cria, né, é o momento de estar unido, jogadores que foram criticados, saber que isso faz parte do processo de futebol, e continuar. Não adianta nós pensarmos agora em mudar o quê? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Isso nós estamos fazendo, que é continuar trabalhando um dia outurnamente para irmos em busca do nosso objetivo, que é tirar o Vasco, nessa zona de rebaixamento e não manter o Vasco na primeira divisão. Eu não vejo um filme diferente desse. Se alguém me mostrar um filme diferente do que esse, eu vou acreditar. Mas eu não vejo um filme diferente desse. Anderley, alguns jogadores que fizeram boas partidas, até mesmo contra o São Paulo aqui, nesse jogo acabaram sendo vaiados. Queria saber se você concorda. E uma outra questão é em relação ao Ribamar, que chegou a ser afastado e agora foi reintegrado. O que é que mudou em relação àquele Ribamar que foi afastado para isso, que foi reintegrado? É que eu não tenho vergonha de voltar atrás. O ser humano pode voltar atrás. Você não pode ter vergonha de fazer alguma coisa, que você tomou uma decisão e rever uma decisão. Eu vejo isso com uma naturalidade muito grande. Então, o Ribamar estava treinando com o Ramon, e as informações que eu tinha dele nos treinamentos é que ele estava dentro do treino, que ele chegava no horário, que ele treinava forte, que ele fazia isso. E dentro da necessidade daquilo que nós fomos experimentando já dentro desse primeiro turno, não tem porquê não trazê-lo de volta, se ele fez por verecer, voltar. Não tem nenhuma vergonha, não tem nenhum acanhamento de fazer isso, não. Acho natural fazer isso aí. E em alguns jogadores, é normal que o cara faz uma partida muito boa e de repente você não consegue fazer a mesma partida. É normal no futebol. Vanderlei, aqui à sua direita, boa tarde. Você acabou de elogiar a torcida que compareceu em São Januário, só que uma pequena parte da torcida chamou o time de sem vergonha. Logo depois, esses gritos foram abafados pela maioria da torcida, gritando o nome do time. Queria saber o que você acha desses gritos de time sem vergonha, que foi uma pequena parte que... Com todo respeito, cara, isso é corriqueiro no futebol, não vou te responder, porque isso é uma coisa tão corriqueira no futebol, o time não ganha, é time sem vergonha, ganhou, é um time fantástico. Então, desculpe, eu não vou entrar na polêmica com isso aí, porque eu acho que não leva a lugar nenhum. Isso é coisa do futebol. Aqui, Vanderlei. Boa tarde. Eu lembro aqui que depois do jogo contra o São Paulo, quando você estava saindo aqui de São Januário, os torcedores estavam gritando o seu nome, você estava tirando várias fotos, e aí te perguntaram ali, o que você acha disso? E você respondeu, isso é bom quando a gente está ganhando, é normal do futebol, agora se começar a perder, esse carinho vai acabar. E hoje a gente viu, como já falamos aqui algumas vezes, as vaias dos torcedores, e você também vem repetindo, dizendo que o torcedor tem que acreditar que esse é o time, falou isso depois do jogo no Mineirão, que esse é o time que vai jogar o campeonato e que a briga do Vasco é contra o rebaixamento. Você acha que essas vaias podem acabar causando um efeito negativo, principalmente no psicológico? Eu vi você já falando isso algumas vezes, o jogador tem que entender que o torcedor vai vaiar. Você tem medo de que essa reação do torcedor possa atrapalhar o psicológico do seu time daqui para frente? Medo é uma palavra que eu meio que deixo fora, medo. Eu acho que é aquilo que eu falei na vez passada. Jogou, ganhou é muito bom, jogou, perdeu é muito ruim. Não tem como ser diferente. E eu volto a falar, me mostra um filme diferente do que você falou, me mostra um filme diferente. Não, o Vasco é diferente. O Vasco é um time que pode brigar pela liberdade. Me mostra isso, esse filme, que eu vou acreditar nisso. Só que eu não vejo isso. Eu vejo o clube numa instabilidade, que não é de hoje, que vem de briga. Por isso que eu pedi a união dos poderes do clube, para que nós possamos conseguir continuar. Continuo pedindo a união dos poderes do clube, a união da torcida. Não adianta o torcedor se voltar contra nós, só vai nos prejudicar. Mas é o que acontece no futebol. Então, eu vou continuar insistindo no seguinte. O nosso time é um time que vai sofrer até o final do campeonato. Não vai cair, mas vai sofrer até o final do campeonato, porque essa é a nossa competição. Eu tenho tentado passar isso com muita naturalidade, sem esconder absolutamente nada de vocês. Está tendo isso com muita naturalidade. Anderley, uma coisa é clara. Para a torcida do Vasco, para os jornalistas e analistas, o time cresceu sob o seu comando, o setor defensivo melhorou, o Vasco encorpou. Queria saber se dentro da projeção que você fez, para terminar o primeiro turno, só a última rodada, o jogo contra Chapecoense fora, está dentro daquilo que você imaginava, em termos de pontuação, ou você já pensava em mais, para entrar no segundo turno um pouco mais fora dessa zona que você chama de zona de confusão. Cruzeiro tem um jogo a menos, se venceu o Grêmio, ultrapassa o Vasco, o Vasco ficaria a uma posição do Z4, mas ainda alguns pontos à frente de quem está dentro do Z4. Dentro da projeção que vocês fizeram, ficou abaixo, ficou mais ou menos dentro do que vocês esperavam? Ficou abaixo. Ficou abaixo? A gente esperava subir um pouquinho para começar o segundo turno com um pouco mais de conforto. Eu acho que algumas situações que aconteceram que fez com que, por exemplo, nós não somássemos pontos. O jogo contra o CSA é um jogo que você tinha que somar pontos ali, que você tinha que ganhar. Então, teve alguns jogos que você poderia ter somado pontos e ter crescido um pouco mais, mas não para poder brigar por libertadores.